Quando a luz brilha em nossos corações e bate forte um sentimento de gratidão. Quando olhamos na janela do tempo e vemos o ano que termina coroado dos mais gloriosos êxitos. Entendemos que precisamos agradecer. Agradecer a própria existência. Agradecer o trabalho que nos possibilita existir. Agradecer a você, nosso colaborador. Agradecer a você, nosso cliente amigo. A Engenharia Ponto vence porque acredita. Acredita na qualidade da sua equipe. Um pessoal que faz aquecer o coração com suas realizações. Um grupo coeso fazendo tudo acontecer em perfeita sinergia. A Engenharia Ponto conquista porque confia. Confia na fidelidade de seus clientes. Sabe que o seu atendimento personalizado faz a diferença. Aqui, o cliente não é apenas mais um na multidão. É a razão da nossa existência e trabalho. Sabemos que é muito pouco e é lugar comum. Mas do mais profundo do nosso coração lhe dizemos. Muito obrigado. Agradecemos muito por ter passado conosco mais esse ano. E vamos juntos buscar os louros da vitória em mais um ano que chega. A vida continua. A vida desabrocha no coração de quem confia. E nós confiamos em você, nosso colaborador. Confiamos em você, nosso cliente. Engenharia Ponto. Descontos especiais. Excelente localização. Formas de pagamento facilitadas. Acesse o nosso site. www.engenharia.com.br Ou venha tomar um café conosco. Praça Jacobi Coquidian. 163 Sala 33 Centro. Mongaguá, São Paulo. Engenharia Ponto. O seu desejo é o centro da nossa atenção. O seu desejo é o centro da nossa atenção.